Olá, professores! Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje a gente vai falar então da lição número 12, que tem como tema o perdão e a leitura bíblica se encontra em Gênesis 45. O objetivo da lição é que o aluno compreenda, porque precisamos aprender a perdoar uns aos outros. E tem um ponto central, assim como Deus nos perdoa, precisamos também perdoar o nosso próximo. Estamos aí já no finalzinho do semestre, a penúltima lição, então essa é a número 12. E para começar contando a história, você vai relembrar então as lições anteriores, contando a trajetória de José, todas as fases da vida dele. Você pode estar então utilizando os recursos já demonstrados nas aulas anteriores. Eu tenho aqui o que eu mostrei na aula 8, que é o José, que vai trocando as túnicas dele, de acordo com as fases ali da trajetória dela, do destaque, da servidão. E dessa forma a gente vai relembrando as histórias anteriores, até chegar agora na hora do perdão. Então, outra opção que a gente tem para estar contando a história nessa lição, eu fiz aqui uma televisão, uma televisão, digamos assim, feita com um recurso bem bacana, bem fácil, reciclável, que é uma caixa de papelão normal, que eu pintei, pintei de tinta preta, de guaste mesmo, aquela tinta escolar. Pode ser, a gente pode estar encapando a caixa também com EVA, com tecido, né? Você utiliza o recurso que você tiver mais acessível para você. Então, só para vocês verem que é uma caixa mesmo, de amaciante. Então, dessa forma aqui eu usei rolinho de papel toalha, na verdade de papel de alumínio, que é um pouquinho mais rígido, então um pouquinho mais fácil de estar utilizando. É mais fácil se a gente utilizar o rolo de PVC, por quê? Porque ele desliza mais fácil, né? Aí, na hora de girar ali, trocar as figuras. Como eu não tinha ali esse recurso, eu utilizei, então, o papelão mesmo ali, o rolinho, e aonde gira, eu encapei ele com fita, com fita aquela fita larga, né? Tipo o durex, e aí ele se torna mais fácil ali para estar deslizando aqui, ó. Então, você vai contando a história. Esse recurso aqui é bem bacana também quando você está com a lição atrasada, né? Às vezes aconteceu algo que você não conseguiu ministrar aquela lição ali, algum evento extraordinário ali na igreja que acabou sendo cancelado na escola bíblica. Então, você pode estar utilizando para adiantar um pouco a sua aula e utilizando as figuras ali da lição ou até outras figuras que você encontra ali na internet relacionado ao tema, né? Então, você vai girando aqui e vai rolando de um lado para o outro, de um rolo para o outro, na verdade, né? E passando as figuras. E ia ser bem legal, eles gostam bastante, a minha turminha gostou bastante. Eles ficam muito interessados no como a gente faz. Tanto é que é tão da idade deles que vão achar tão interessante que até na apostila da escola do meu filho veio uma sugestão para eu estar trabalhando nessa atividade com os filhos. E aqui no final, né? Então, você vai utilizando aqui. No final, você pode estar colocando ali também o versículo da lição. Então, se você tiver mais de uma lição para ser dada, vai trocando de acordo com a lição ali. Você pode colocar um papel para dividir uma lição em outra. Para o início também, eu vi um recurso legal colocar aquelas tiras coloridas, que nem as televisões antigas, né? Não sei se todas as crianças agora vão conhecer uma televisão de caixa, né? Porque a maioria aí só as de LED, as fininhas. Mas é um recurso bacana para eles estarem, para estar apresentando aí para as crianças. Eles gostam bastante. Para o versículo, para decorar o versículo, né? Incentivar ali a leitura do versículo. Eu preparei um tipo um caça... Um caça-palavras, porém é um caça-letras, na verdade. Então, você vai dar as dicas para eles da linha... Perdão, da linha aqui, né? Essas que se referem às linhas. E aqui se referem, então, às colunas. Então, deixa eu pegar aqui o que eu preparei. Já vou deixar lá no PDF para vocês também. Vou pegar o versículo. O versículo pode estar utilizando aqui. Eu aproveitei a própria abertura aqui da caixa. E coloquei o versículo aqui. Discriminado, né? É verdade que vocês planejam aquela maldade contra mim. Mas, então, eles vão localizar o Deus da seguinte forma. Deixa eu botar aqui. Vou apoiar aqui. Da seguinte forma. Deus está na linha... Na linha 7. Aqui, então, vai buscar a linha 7. Na linha 1, perdão. Linha 1. E na coluna 7. Linha 1. Linha 1. E aí, eles vão localizar, então, ali, o D de Deus. Aí, como eu tinha impresso, na verdade, sem as marcações da coluna e da linha, eu acabei imprimindo uma mais. Então, já serviu de um recurso também. Então, recortei as letrinhas que tinham ali. Então, eles localizam a letra. E pode estar colocando, então, ali. Está interessante fazer um D de letrinhas. E, por isso, por eles já saberem, né? Então, mudei aqui, para eles ir colocando. Então... E assim por diante. Eu destaquei, então, Deus, o mal e bem. Que são o que eu acho que chama bem a atenção para o tema ali da lição de hoje. Então, bem simples de fazer. Esse recurso aqui... Deixa eu passar ali como é aqui. Guardar as letrinhas aqui, para a gente não se perder. Esse aqui é feito... Eu fiz, então, de papel um treço mesmo. Imprimi, né? A folhinha mesmo colorida. Embaixo, eu coloquei uma caquilina, para dar uma firmeza. E atrás, o EVA. E a mesma coisa que as tiras. São quatro tiras. Coladas uma, então, com recorte no meio, né? Para marcar. E fechado. Depois, eu dobrei. Vou mostrar aqui. Eu costumo colar tudo com o doutor fácil. Se caso eu erre, fica mais fácil consertar. Então, aqui, ó. Duas tiras. Aí, passar realmente uma dentro da outra, né? Para elas cruzarem ali na frente. Fechei. Então, fechei. São duas tiras. Fechei. E aí, eu dobrei no tamanho certo daqui. Até se você quiser utilizar uma folha maior, né? Também dá para estar utilizando o mesmo recurso. E também dá para depois, né? Fazer, de repente, um caça-palavras mesmo. Ou, talvez, só letras sortidas. Então, fazer as palavrinhas. Para eles estarem localizando também. Né? Às vezes, o espaçamento, talvez, tem que ser maior para localizar a palavra. Também dá para usar dessa forma. E ali, na hora de aplicar, você pode estar, dependendo da sua turma, né? Você pode estar dividindo em grupos, fazendo duas caça-letras, né? E eles saem disputar quem é que consegue localizar primeiro as palavras faltantes no versículo. É uma sugestão aí de dinâmica para eu estar trabalhando o versículo com eles nessa lição. Como o termo é perdão? Eu trouxe um incentivo ali que a gente está trabalhando o perdão para as crianças. Então, é interessante estar estigando ela. Apecionando, né? O que é o perdão? Por que a gente deve perdoar? Quem nos perdoa? A quem devemos perdoar? Então, estigar ela a fazer essas perguntas. E ir trabalhando isso no coraçãozinho dela. Para que ela possa perdoar, né? E ter um coração limpo. E aí, eu trouxe a sugestão, então, da latinha. Da lata do perdão. Então, é uma lata simples. Lata de leite mesmo. Aqui, encapadinha com as palavras de perdão. E aí, é onde a criança pode colocar, então, o pedido dela de perdão. Ou a quem ela quer perdoar. Alguém que tenha feito mal a ela. E aí, a gente enfatiza ali a questão do José, então, que perdoou os irmãos. Que viu o arrependimento dos irmãos. E relativo é Deus, assim, a nós. Também que vê nosso arrependimento e nos perdoa. Então, aí, o pedido de oração coloca aqui. É o pedido de oração, o pedido de perdão. E aí, você pode estar, depois, na finalização da aula, estar rasgando esses papelzinhos junto com as crianças. Que simboliza ali que Deus perdoa e esquece, né? Esquece e manda embora, né? Joga no lixo e não se lembra mais quando realmente a gente tem arrependimento em nosso coração. Outra sugestão também, além da caixinha de perdão, eu não trouxe ela. Porém, eu já utilizei também com as crianças. É aquela caixinha de fundo falso. Onde a criança coloca ali o pedido da oração, do perdão. Ou, então, utilizando o coração sujinho, do pecado. E aí, depois, quando a gente abre a caixa, como fica o coração sujinho, fica na... ou o pedido fica no fundo falso. E aparece só o coração limpo ou nada, né? Que simboliza que Deus escutou a oração, escutou o perdão. Ali nos papéisinhos, de repente, que você vai colocar aqui, também dá pra trabalhar a reciclagem do papel. Tem algumas opções na internet que você pode estar utilizando e reciclando esse papel. Onde você pode fazer a analogia de que Deus faz o mal em bem, não? Transforma, então, faz de novo, né? Faz de novo o papel pra ser utilizado de novo. E faz essa analogia ali, transformando o mal em bem. Ok. Então, o que eu tinha de sugestões para essa aula seria isso, né? Que possamos perdoar, né? Assim como Josué perdoou quem nos tem espírito mal, né? Ter o coração limpo, sem amargura. Porque Josué tinha muitos motivos para poder se vingar dos irmãos ali, tinha oportunidade. Porém, ele podia ter tantos anos de sofrimento, de afastamento ali da família, do pai, né? Ele poderia ter aguardado tanta amargura. Porém, Josué era uma pessoa realmente especial, que cria em Deus, cria no milagre, cria na promessa que Deus tenha feito pra ele, né? E cumpriu a promessa de Deus. Ele resolveu obedecer a Deus e seguir os planos de Deus. Assim possamos ser nós. Obedecer a palavra de Deus e seguir os seus planos, porque ele tem o melhor pra nós. E sem dúvida, Josué foi vencedor, né? Chegou ao fim ali com a vitória dele, né? E chegou ali o monto de honra que ele recebeu. É isso que a gente tinha pra aula de hoje. Deus abençoe e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto